Os casos de miopia aumentam cada dia mais. Médicos explicam que o crescimento pode estar ligado ao uso excessivo de telas desde a infância. Alessandra Garcia e Flávio Mota conversaram com um especialista e trazem a reportagem. O uso excessivo das telas de equipamentos eletrônicos, o coçar constantemente dos olhos, são alguns fatores responsáveis pelo desenvolvimento de miopia em grande parte da população. Nos últimos anos, conforme os especialistas, houve um aumento significativo da disfunção que provoca dificuldades em enxergar de longe. Uma das heranças deixadas pela pandemia do novo coronavírus, conforme os estudiosos. Esse médico oftalmologista explica que o diagnóstico ainda pode ser provocado por algumas doenças e fatores genéticos. A pessoa tem que ter predisposição genética, mas hoje a gente tem muito uso de eletrônicos que acaba contribuindo. Pessoas que coçam muito os olhos podem ter aumento da miopia também, tirando a parte genética que já tem a tendência. E doenças, algumas doenças como catarata, como diabetes, vão provocar miopia, mas esta última que eu falei de forma patológica, doença mesmo. O especialista destaca que se não tratada corretamente, a disfunção pode evoluir para formas mais avançadas, como neste caso clínico, em que o paciente desenvolveu miopia maligna, com sangramento. Do lado direito, a retina saudável. Do lado esquerdo, o quadro mais agravado. A miopia maligna é o aumento anormal do tamanho do olho. Já não é causado da forma convencional, que é o aumento da curvatura da nossa córnea, que é o primeiro vidrinho que a gente tem no nosso olho. O olho aumenta demais de tamanho, na miopia maligna, e ele vai dar alterações na retina, vai esticar demais a retina, predispor, às vezes, a doença na área central da nossa visão, vai predispor a descolamento de retina, que são doenças graves. Instituições de saúde estimam que até 2050, metade da população mundial seja míope, e 10% com grau elevado dessa condição. Já na América Latina, essas instituições acreditam que o número de pessoas com essa disfunção chegue a 53%, e isso também até 2050. A miopia hoje, ela se tornou uma pandemia. Hoje, devido ao abuso de eletrônicos, nós estamos tendo uma incidência muito aumentada da miopia, em números que o ser humano ainda não tinha experimentado. E, dependendo do tamanho, um dos fatores que leva à miopia é o aumento do tamanho do olho. Esse aumento do tamanho do olho, sim, pode predispor a doenças como a miopia patológica, pode predispor a descolamento de retina, por exemplo. Sim, a miopia pode ter consequências graves. O Wellington é o responsável técnico e proprietário dessa ótica, que, desde 2020, registra elevação na procura por óculos com lentes específicas para a correção da miopia. De acordo com o empresário, as crianças foram as mais atingidas. A gente viu essa demanda muito por crianças começarem até mais cedo do que a gente percebe aqui no atendimento normal. Mas também aquelas pessoas que fizeram trabalho em home office e que continuaram, e aí não tinha mais aquele controle, porque trabalhavam, porque estavam em casa, então não via a hora passar. Então a gente precisou fazer uns controles com essas pessoas também. A gente viu que a miopia aumentou aí.